O que é a lei alheia? Para não proteger as famílias de Israel e manter a sua pureza, neste momento especial no qual iriam tomar ou formar um novo país, as assembleias sagradas do povo comprometido com Deus não deveriam permitir a presença de homens que tivessem sido emasculados. Possivelmente num ato extremo de paganismo ou uma pessoa que viesse de famílias moralmente equivocadas. Ou ainda, um moabita ou amonita por sua perversidade e maldade constante contra Israel. Vale a pena, amigos, ressaltar que essa exclusão inicial da assembleia não implicava perda de salvação. Ou ainda que a pessoa e sua família não poderiam fazer parte da nação de Israel, caso abandonassem suas práticas pagãs e caminhasse com o Senhor. Exemplo disso são os eunucos que guardam os meus mandamentos, diz o texto. Escolhem aquilo, guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Um nome eterno darei a cada um deles, diz Isaías 56, 4 e 5. Rútil, outro exemplo. Por exemplo, a moabita que também aceitou se tornar uma israelita e servir a Deus, ao Deus de Israel, fazendo parte da descendência de Davi. E por fim, o próprio Messias. Descendência do próprio Messias. Até o acampamento do exército de Israel deveria ter sua pureza e limpeza física e morais preservadas, mesmo em tempos de guerra. Pois a presença do Senhor estaria com eles. Pureza física e espiritual, amigos, são partes do uniforme, do exército do Senhor. Um outro ponto se refere a receber escravos fugitivos. Essa era mais uma forma de demonstrar amor ao necessitado e abençoar aqueles que estão em situação de perigo. Estender a mão, oferecer o ombro amigo a quem está em algum tipo de necessidade, é uma conduta esperada do povo de Deus. Um outro ponto. A prostituição era abominável ao Senhor. Portanto, era terminantemente proibido que um israelita, homem ou mulher, participasse de qualquer forma dessa conduta. Em especial, num contexto de adoração a um Deus pagão. O salário provindo deste tipo de atividade não seria recolhido à casa do Senhor como um voto. Mas o capítulo toma tempo para lembrar que os votos feitos livremente a Deus deveriam ser cumpridos exatamente como haviam sido propostos. Ainda que estivesse para perder Moisés, a nação a ser construída não poderia perder a presença e a liderança do Senhor. Para isso, a obediência era estritamente necessária. Amigo, em sua vida diária, a presença do Senhor é buscada? As orientações do Senhor são seguidas? Eu espero que sim. E que a paz de Deus esteja com você agora. Amém.